Horas depois do ataque do Irã, um avião comercial que seguia para a Ucrânia caiu em Terã, a capital do país. A Ucrânia chegou a divulgar que a queda havia sido provocada por uma falha mecânica, mas voltou atrás. A possibilidade do avião ter sido derrubado não está descartada. A queda aconteceu minutos depois da decolagem, por volta das seis da manhã, horário local. O avião levava 176 pessoas a bordo, a maioria iranianos, e tinha como destino a capital da Ucrânia, Kiev. A embaixada ucraniana em Terã anunciou que as causas da queda ainda não foram esclarecidas. Antes, as autoridades chegaram a dizer que houve uma falha no motor. O discurso mudou depois do Irã se negar a entregar as caixas pretas para a empresa americana, fabricante da aeronave. Por medida de segurança, as principais companhias aéreas aqui da Europa, dos Estados Unidos e do Oriente Médio anunciaram a suspensão dos voos no espaço aéreo do Irã e do Iraque. Por todo mundo, o pedido é de calma. A Comissão Europeia defendeu que Irã e Estados Unidos têm que retomar o diálogo. E a ONU pediu cooperação internacional para por fim a espiral de violência e evitar uma guerra em grande escala.